Olha só que absurdo ratinho, essas imagens foram obtidas com exclusividade pelo SBT Elas mostram militares do exército em serviço, dançando funk no Morro da Providência, no Rio de Janeiro Isso mesmo, dançando funk, fardados, armados e em serviço O vídeo foi gravado há aproximadamente um ano Durante uma operação em que três moradores do morro foram executados após serem entregues a traficantes As imagens mostram os militares totalmente descontraídos e sem nenhuma preocupação com a segurança do local Eles dançam, fazem várias fotografias e soltam ainda alguns gritos de guerra É nóis É nóis São imagens chocantes e que não condizem com a atitude de soldado de nenhum exército Quanto mais do exército brasileiro Enquanto eles se divertiam, pessoas eram mortas no morro Até hoje os familiares das vítimas cobram das autoridades que os culpados pelos assassinatos sejam presos Um ano se passou e nós não vimos nada, nem justiça do lado, nem justiça do outro Mas para os militares isso não era problema, o importante era se divertir Ele gosta da tapinha na bundinha Ele quer ser cachorrão Coloca de novo aí Coloca as imagens, deixa eu comigo Eu não estou falando do exército, diretor Estou falando de alguns soldados do exército E gosta de dar tapinha na bundinha Também eu gosto Ai que eu era que para Como é que pode ser vida O que eles estão fazendo? Eu vou te contar Eles estão dançando funk Esquecer cachorrão Ou cabelona, não sei E as cachorras Tapinha não dá Tapinha não dá Coloca de novo E eu fuga Obrigado.